Música A sonda Juno capturou em 6 de setembro uma imagem incrível de uma barcaça marrom no cinto equatorial sul de Júpiter. E a imagem foi divulgada nesta última quinta-feira pela NASA. Barcaça, para quem nunca ouviu falar, são regiões ciclônicas que geralmente são localizadas ao longo do cinturão equatorial norte, mas pode ser vista também no cinto equatorial sul, como foi desta vez. Elas são difíceis de serem detectadas porque normalmente sua cor se mistura com o ambiente escuro. No caso desta imagem, a escuridão diminuiu, deixando a barcaça em destaque contra o fundo mais claro. Esses ciclones não são permanentes como as grandes tempestades que compõem a Grande Mancha Vermelha, que persiste por centenas de anos. Mas ao contrário da mancha vermelha, que é redonda, a barcaça é mais longa e mais compacta. Essa nova imagem capturada em setembro foi feita quando a sonda Juno estava executando o seu 15º sobrevoo sobre Júpiter, a quase 12 mil quilômetros acima das nuvens mais altas do planeta, quando fotografou esta linda imagem. A cada dia, conhecemos mais dos planetas e de muitos objetos que compõem o nosso universo, que graças à tecnologia das espaçonaves e das lentes dos telescópios, podemos ter a oportunidade de ver um pouco mais da complexidade de um universo fascinante. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, e se gostou, deixe aí seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se é novo por aqui, e não esqueça de ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Um grande abraço a todos meus apoiadores, muito obrigada a todos por me acompanharem até aqui, e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho